Então, sabendo os tipos de dados, agora nós vamos trabalhar com transformação desses dados. Vamos tratar valores inconsistentes. Por quê? Porque normalmente, em Machine Learning, nós vamos estar trabalhando com uma base de dados que não foi nós que populamos ela, por exemplo. Um dataset que a gente não populou. Então, ele contém dados inconsistentes, ele pode conter dados valores faltantes. E para os algoritmos de Machine Learning, é muito importante, a grande maioria deles. Se bem que agora algumas bibliotecas já tratam de forma automática, mas é bom a gente deixar nosso dataset bem direitinho, sem problemas de dados. Então, nós vamos ver como a gente pode fazer tratamento de valores inconsistentes, tratamento de valores faltantes, escalonamento de atributos. Ou seja, o que é escalonamento de atributo? É a gente deixar os atributos todos na mesma escala, certo? Justamente para não ter alt layers, não ter valores zero, essas coisas. A gente tenta deixar eles todos na mesma escala. A gente vai ver que tem duas formas de a gente transformar, deixar os atributos na mesma escala. Ou por normalização dos dados, ou por padronização dos dados. Então, a gente vai ver as duas formas. A grande maioria dos algoritmos é melhor trabalhar com dados padronizados. Redes norais, por exemplo, é melhor trabalhar com dados normalizados. Claro, depende do que a gente quer fazer com a rede noral, claro. Mas se a gente está trabalhando com números, é melhor trabalhar com os dados normalizados. E, por último, nós vamos ver a transformação de variáveis categóricas. Então, nós vamos pegar aquelas variáveis categóricas lá, ordinais, e transformá-las em números, por algum critério. A gente vai ver que tem duas maneiras de a gente transformar essas variáveis categóricas. Ou a gente transforma para a frequência delas, ou a gente cria uma variável nova para cada um dos valores ordinais. E daí a gente transforma em binário, ou zero é um. Mas a gente vai... Binário não, o valor zero é o valor um. Mas também a gente vai ver no código, e eu vou explicar como é que funciona. Bom, então vamos voltar, porque isso aqui é mais adiante. Aqui, por exemplo, depois eu vou explicar com mais calma isso do código. Eu tenho raça, white, black, asian, pacific, islander, e american, indian, esquimó. Então, eu tenho essas raças aqui. Se eu transformar isso aqui em ordinal, ele vai ter que numerar, né? Zero, um, dois, três. Daí pressupõe-se uma precedência. Então, isso aqui não é um valor ordinal, é um valor nominal. Então, o que eu faço? Eu faço um split, crio variáveis dummy. Uma variável para white, uma para black, uma para asian, e uma para american. E daí eu consigo... Aquele cara que era branco, eu coloco o valor do branco em zero todas as outras variáveis. Então, essa é uma forma de nós transformar valores nominais em valores quantitativos. Professor? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Eu não sei se já vamos entrar nessa seara aí, mas é mais rápido a gente tratar os dados dessa maneira da direita ali, com colunas com números binários, digamos assim, em verdadeiro ou falso, quatro colunas, ou é mais rápido a gente deixar essas quatro categorias numa coluna string única? Depende do algoritmo, né? A gente vai entrar em alguma forma, se isso é para o mais adiante. Não, a gente vai ver só tratamento hoje, tá? Mas já indo mais adiante, depende do algoritmo, né? Normalmente, por exemplo, redes neuronais. Redes neuronais, você vai trabalhar quase que essencialmente com números, né? Então, você vai ter dificuldade de trabalhar com dados não quantitativos. Então, aqui é uma forma que eu estou transformando um dado não quantitativo em dado quantitativo. Velocidade, com certeza, assim é mais rápido, certo? Porque eu vou trabalhar no algoritmo. E se eu transformar esses dados aqui para essa forma aqui, o correto é para essa forma. Porque se eu transformar, vamos supor que eu transforme isso para ordinal. Aqui, branco é zero, preto é um, das ilhas do Pacífico é dois, e esquimó é três, certo? O algoritmo pode se tornar um algoritmo racista porque ele vai fazer pesos em cima disso, né? Então, racista, eu já digo, o esquimó é mais importante do que branco. Coisas do tipo, por assim, né? Então, depende, claro, depende do algoritmo, mas normalmente nós vamos transformar para dados numéricos. As bibliotecas, TensorFlow, elas fazem isso de forma mais ou menos automática. Dá para a gente mandar fazer isso automático, para a gente não ter trabalho. Mas, assim, para dar influência em velocidade, eu teria que estar falando aqui em milhões, de milhões de regiões. E é um 97 muito grande para dar diferença. Nos que a gente vai trabalhar agora, tem pouca diferença, tá, gente? Vai ver que tem muito pouca diferença. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Que agora eu quero trabalhar com vocês. Vou cancelar aqui, tá, gente? E vou... Vamos para Python, tá, gente? Eu vou explicar no Python como fazer tratamento de dados soltantes, tal, coisas do gênero. Bom, eu vou explicar aqui, vai ser a letrinha para matar, né? Eu vou explicar aqui. Vai ser difícil para mim, mas vamos lá. A gente consegue dar zoom. Vocês conseguem dar zoom? Beleza, então. Então, vocês deem zoom. Eu vou começar com esse aqui. Então, deem zoom, senão vocês não vão conseguir assistir. Bom, eu uso para Python, eu uso Spyder, né? Então, na minha máquina aqui, que está tudo instalado, com as bibliotecas direitinhas, eu uso Spyder. Vocês podem usar, sei lá, Pichar, Pichar. Tem outros... Tem outras ideias para... Para Python. Então, ou o Collab da Google, se vocês não quiserem instalar, também dá para trabalhar. Bom, basicamente, gente, o que a gente vai precisar... Uma das bibliotecas que a gente vai mais usar é o Pandas. O Pandas é uma biblioteca para tratamento de datasets. É uma biblioteca que eu consigo ler CSV, eu consigo ler XLS, eu consigo ler JSON, eu consigo acessar, ler a partir de uma URL. Então, eu consigo explorar a base de dados de N formatos e Ns locais. Aqui eu estou com a minha base de dados local, tá? Então, aqui... Então, mas vamos lá. Eu vou supor que vocês não sabem quase nada de Python, tá, gente? Então, eu vou supor que vocês não sabem quase nada e vou explicar linha a linha, tá? Para facilitar a vida de vocês. Bom, então, Python, a gente sempre tem que... Todas as bibliotecas que nós usarmos, nós temos que importar antes de usar, né? Então, eu tenho aqui o import Pandas SPD. Quando eu estou dando SPD, eu estou dando um apelido para a biblioteca Pandas. Para não precisar escrever Panda, tipo aqui, panda.ridcsv, eu estou dando um apelido. Então, fica mais fácil. A biblioteca NumPy, NP, o Pandas até usa muito internamente NumPy, Então, e a gente vai usar NumPy aqui, então, precisa. NumPy é uma biblioteca... Na realidade, já foi... Trouxeram para o Python as funcionalidades que tinha na linguagem R, né? Como tratar arrays, como tratar matrizes, operações sobre matrizes, Toda essa parte matemática, foi adicionado ao NumPy. Então, já é uma biblioteca bem... As bibliotecas que os maiores usos do NumPy são essas duas mesmo. Bom, então vamos lá. Eu vou ler essa base de dados, chamada Crédito CSV. Está no material da aula de hoje, lá em recursos, Na pasta data, eu acho. Isso, na pasta data. E esse programa aqui também está lá em recursos, Na pasta source, tá? Então, vocês não precisam... Vocês podem pegar de lá, se vocês quiserem. Então... Aqui eu vou estar lendo, olha, estou dando o caminho, Todo o caminho onde está na minha máquina, né? Então, eu consigo executar pedaços do código só no Spyder, né? Aqui eu vou dar F9. Eu vou dar F9 e ele vai executar só essas três linhas aí. Certo? Então... F9. Executou as três linhas. E a vantagem do... A grande vantagem aqui do Spyder, Que eu consigo ver a base de dados, né? Eu consigo ver os meus dados, As minhas variáveis e os conteúdos que tem na memória. Então, base aqui, Eu criei uma base, É um data frame, Ele tem 2 mil registros E tem cinco colunas. Se eu clicar aqui em cima, Abriu. Abriu a minha... O meu... 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 Então, eu tenho aqui... Client ID... O encontro, né? O rendimento. A idade. A idade está como dado... Como o valor real. O valor do empréstimo. Aqui é o empréstimo, tá? Lua? Qual o empréstimo que essa pessoa fez? E... Qual... A classe... Dessa pessoa aqui... No caso aqui, a classe é... Se é bom pagador ou mal pagador. Certo? Zero é mal pagador. E um é bom pagador. Ou ao contrário. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Trinta e dois anos... Pediu dois mil... Ganha vinte e quatro mil. É. Dezoito anos... Ganha sessenta e seis mil... Pediu oito mil. É bom pagador. Tá, tá certo. Então é isso. Então... É a classe. Normalmente... O termo... Em Machine Learning... O termo classe... A gente não está pensando em classe... Orientação em orientação a objetos... Mas classe... É normalmente... O que a gente vai prever... Prediz. O valor é ser predito. Então... Até... Então... Dado... O que é... Mais adiante... Quando a gente vai aprender os meus algoritmos... De mídia e empreendedor de máquina... A partir da aula que vem... Eu vou fazer... Vou rodar aqui... Eu vou prever... Com esses dados... Eu vou prever... Tentar predizer... Se a pessoa é um bom pagador... Ou um mal pagador. Então... Essa... Essa... Data set... Esse data set... Nós temos então... Essas cinco colunas... Essa coluna... ID cliente... É um dado... Nominal. Não vai nos interessar. Certo? Então... Mas depois a gente... Vê. Ah... Um... Data set... É assim... É coluna zero... Coruna um... Dois... Três... E quatro. Sempre começa... Por zero... Tanto é que aqui é linha zero... Coluna zero... Linha zero... Coluna um... Coluna dois... Coluna três... Coluna quatro... Então... Você tem que ter cuidado disso... Quando eu falar em coluna zero... É a primeira coluna... E quando eu falar em coluna um... É a segunda coluna... Ok?